A CIDADE NO BRASIL 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 E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra Deixe a sua opinião Ela é muito importante Para a gente construir um país melhor Um estado melhor, uma cidade melhor Conto com a sua participação e um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O SEU Até mais pessoal